Beleza pessoal, beleza, estamos aqui com o Soul Hunter, novo vídeo né, novo vídeo, já mandei uns abraços especiais aos comentários aqui no canal, alguns comentários, é que tem bastante de Soul Hunter, e as pessoas sempre pedindo aí pra eu postar vídeo novo. Já que o vídeo é novo, eu vou deixar vocês aí com um quest misterioso, quest oculto, que não é observado no mapa, mas ele vai acionar, como assim? É o especial né pessoal, vou botar até na tela aí, especial 825 inscritos já, estamos chegando a mil aqui no Super Team. E para comemorar, vou falar pra vocês como que ativo o especial aqui ó, a arena, as ruínas, olha só, vou falar rápido pra vocês então como é que funciona. Primeiro passo, vocês vão entrar no modo campanha, por que no modo campanha? Eu tenho que gastar, queimar essas vitaminas aqui, de modo, ó lá, opa, já apareceu o modo rápido. Primeiro passo, ruínas místicas, ativado aqui no Super Team, como que funcionam essas ruínas místicas, como é que funciona Super Team, não sabia que tinha essa opção. Caso, caso, ativei rápido demais na verdade né, caso vocês não consigam nos primeiros barreduras 10 vezes aí, no modo campanha, tentem mais, vão passando aí até se ativar. Beleza, desbloqueado, ruínas antigas, nosso novo quest aqui no Super Team, como que funciona então? Vou clicar, aproveitar, falando logo, tô um pouco gripado, por isso desse, esse pingo. E tem aqui nossos heróis, ó, Kanek, que eu acho que acredito em ele ser lenda né, acredito que ele é uma lenda, é difícil conseguir, você não encontra em qualquer lugar. E aqui é uma opção, ó, o modo de conseguir ele. Como é que funciona? Vamos lá, eu tenho três etapas, ó, da esquerda, a central, com inimigos diferentes né, são mais uns elfos, uns soldados, uns guardiões. E tem aqui no centro direito, que são mais uns guardiões direito, ó, eu fico mais uma guia aqui ó, velhinho. Beleza, esses três aqui, eu vou me dar itens, eu poderia receber aqueles itens lá ó, a regra deixa claro ó, as ruínas místicas vão aparecer no período de 12 horas, nenhum tesouro pode ser conseguido depois do tempo expirar. Tá certo né, o tempo que tá correndo aqui embaixo. Nas ruínas existem três tipos de guardiões, são os três ali. Você deve convidar companheiros de clã para lutar contra os outros dois guardiões, portanto, é bom você tá no clã bem ativo né, por quê? Porque você vai participar, você pode lutar contra os três tiros de guardiões, continuar, continuar, vamos lá, formei minha equipe e vamos participar da luta. Não é difícil, o jogo não fez um quest aí, impossível de passar, por quê? Porque eles querem distribuir os itens né, dar os itens em bônus né, um evento bacana. E esse quest, acredito ser por tempo ilimitado, limitado. Vai que continue né, vai que depois eles dão um upgrade aí e deixa já instalado. Vamos lá então, concluído já a batalha, rapidinho demais, battle over. Olha lá ó, passamos, é hora de abrir o baú. Então, é justamente essa etapa que nós vamos, é justamente agora que a gente vai ver aqui ó. É, essa geminha aí ó, que não é muito bom né, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É isso aí pessoal, ruínas místicas, aqui ó, agora vai ter as outras duas opções. Eu preciso convidar, aqui ó, convidar, convidar alguém, ninguém vai tá online porque esse meu clã não é ativo. Infelizmente, eu vou ter que trocar de clã. Mas já deixei a dica aí ó, e quem tiver um clã bacana pra indicar, já deixe no comentário que eu já vou entrar agora, mudar de clã porque... Esse, esse, ruínas místicas é essencial. E ó, participações ativas do seu clã. E é isso aí, por hora eu consegui apenas esse itemzinho mais ou menos aí ó. Certo pessoal, vídeo rápido aí ó, pra agradecer aos comentários do canal, pedindo vídeo de Sorranto e logo logo vou fazer mais, vai fazer bastante. Valeu, obrigado viu, deixe seu like, seu comentário e o que você deseja ver mais aqui ó. Não se esqueça, vários quests e vou tá explicando outros logo logo. Valeu, obrigado, se gostaram deixe seu like, comentário. Que estavam esperando ansiosamente pra acompanhar o vídeo aí ó, mandando um salve pra quem? Pro Brendolim, que tava perguntando do Sorranto pros vídeos. Tem que mandar um salve também pro Google, Google aí ó. Cara, eu tenho a Etera? Não tenho não hein, vamos dar uma analisada aí ó, ver como é que ela é. Tá falando que ele é bom né. Google, Google, vou analisar já já aí ó. E o Gabriel William, mandando um aí uma semana atrás. Aí mano, adiciona lá. O Rodrigo aí também mandando um salve ó.